Boa tarde, meu nome é Thiago Reis, eu sou sócio fundador da Suno Research e começa agora mais um programa Fundamente-se, um programa aqui no InfoMoney orientado para o investidor individual com uma abordagem de investimento de longo prazo e também uma abordagem mais ligada à análise fundamentalista e hoje eu trouxe um convidado especial, o Carlos Calçávara que eu conheço faz 15 anos, Carlinhos. Um pouco mais, por aí. E o Carlinhos tem muita experiência no mercado de aluguel, de ações, ele está provavelmente desde o começo, se não me engano a portaria do Banco Central que autoriza é de 96. Eu acho que é por aí, 96, 97 que começou um pouco o aluguel devagar, o início ali. Mas conta um pouco, Carlinhos, da sua trajetória, você está desde o começo no mercado de aluguel e depois vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens também para a pessoa física que é quem está do outro lado. Bem, a trajetória do aluguel no início começou muito com o institucional fazendo, a pessoa física atuando um pouco no mercado, aí o mercado foi crescendo long short, foi demandando, houve algumas outras mudanças do reversível doador também que proporciona ambas as partes pedirem liquidação do contrato, que facilitou isso, deu entrada para a pessoa física também poder doar o papel e você usar como garantia, deu um incremento enorme no aluguel, você poder usar o ativo doado como garantia, o valor do ativo doado, isso deu mais liquidez no mercado. O foco maior tomador é o mercado institucional com os fundos long short, a operação de cash and care e a pessoa física é bem atuante. No caso aqui da XP, a gente tem uma participação muito relevante de pessoa física do varejo atuando no BTC. A gente desenvolve um trabalho de prospectar clientes e mostrar taxas, então é bem atuante. Mudou muito, hoje o segmento aqui é enorme, tanto na ponta tomadora como doadora, mas o mercado cresceu bastante e hoje a gente está em segundo, terceiro lugar no ranking da Bolsa em aluguel, a XP. E Carlinhos, para o investidor que detém ações, é um investidor de longo prazo, que tem ações na carteira que não pretende vender, quais são as vantagens e depois a gente vai abordar as desvantagens? A vantagem é uma rentabilidade a mais porque ele tem o ativo parado, então nada do que a empresa proporciona para o cliente, para o acionista, ele vai perder. Hoje a Bolsa protege muito o acionista doador, quer dizer, então você tem um, ele pode fazer o recall do papel, do ativo, a não ser que ele queira vender, ele tem que puxar o ativo e vender dois dias depois. Então, quer dizer, o doador, além de ter a rentabilidade do ativo doado, ele tem a variação do papel, mas os benefícios, os proventos que o ativo tem, tudo isso é garantido pelo aluguel. Desvantagem, ele perde direito a voto em assembleia, ele pode pedir o direito de subscrição, mas o tomador não é obrigado a entregar, mas ele não perde o acesso a subscrição. E alguns detalhes pequenos de oferta prioritária que a gente aqui toma cuidado de, se tem um evento, alguma coisa, tem algumas datas específicas que não se pode fazer o doação do ativo para o cliente não perder o direito em uma oferta prioritária, por exemplo. Mas, fora isso, subscrição, bonificação, juros sobre capital, dividendos, todos os proventos que a empresa paga, o cliente, o doador recebe de volta. Então, o camarada, ele detém ações, ele bota elas para serem alugadas, recebe os dividendos que receberia, mais uma taxa de aluguel a mais. Quanto que é essa taxa? Eu sei que depende de papel para papel, mas você consegue dar alguns exemplos recentes, assim, de uma... As empresas mais populares aí do pessoal, Ambev, Itaú... Ambev, as taxas de Ambev, Bradesco e tal, esses papéis com muita liquidez, como tem muito doador, a taxa oscila na faixa de 0,10 por aí ao ano. Toda a taxa de aluguel é o ano, 2,5,2. Ambev, Bradesco, Petro, os papéis mais líquidos, a taxa é muito barata, a não ser que saia alguma coisa e dê alguma distorção temporária. Mas você tem Gafisa, que a taxa sobe para 12% no momento, você 12, 15... Às vezes tem papéis, determinados papéis que saem em algum evento e acabam distorcendo um pouco e que você consegue algum setor, por exemplo, setor de celulose, vem demandado bastante tempo, é um dos setores que está com o maior long short, com short no papel, aliás, e então as taxas também vêm mantendo. Aí depende muito do mercado e do setor, mas você tem as taxas atraentes. Na faixa de 5, 6, 7, 10, às vezes distorce, uma PDGR chega a 30. Taesa, um tempo atrás, também subiu. Quer dizer, então você tem uma oscilação de mercado aí de conforme a demanda, agora você vê no mercado tem TOTS também, está demandado, a própria Taesa, Gafisa, está demandado e EGE. Mas você tem umas oscilações, dependendo do período, se sai perto de resultado, aí você tem umas oscilações de taxas boas, que dá para aproveitar. 5, 6, 7, 8% ao ano é um bom rendimento. Às vezes é mais do que o dividendo. Carlinhos, muitas pessoas perguntam dos riscos, as pessoas físicas têm muita aversão a risco. Existe algum risco associado à perda das ações? Eu aluguei para um terceiro e esse camarada não me devolver. Não, não tem. Hoje a Bolsa, se você alugou as ações e você faz um recall e ele não te entrega, você tem a opção da recompra ou ficar com o financeiro, o seu ativo estiver mais barato. Quer dizer, então você não tem um risco do cliente, nunca teve esse risco do cliente não devolver as ações. A não ser que alguma empresa que a Bolsa já comunique, que vai deslistar da Bolsa e você doe essa ação, e aí ela deslista da Bolsa, você vai receber o valor financeiro do contrato. Mas é muito difícil, muito difícil estar doado. É muito amarrado. É muito amarrado. Muito seguro. A Bolsa protege. E como é que o camarada faz? Como é que ele faz para operacionalizar isso? Lógico, cada corretora tem a sua peculiaridade, mas como que é? Aqui na XP a gente tem um produto custódia remunerada, que é a custódia remunerada, o que ela seria? O doador pode vender a qualquer instante e a XP garante que o ativo vai estar na conta dele na hora que ele vender. Caso o ativo não esteja e ele tomar o aluguel por um determinado período, a gente toma o aluguel e depois a gente faz o estorno. Mas normalmente o que acontece é isso, quer dizer, na XP existe esse produto, que é a custódia remunerada. Nas outras, a regra do mercado é, se o cliente for vender um ativo doado, ele puxar o ativo dois dias antes, aí ele pode vender tranquilo. Por exemplo, você está pensando em vender em Braé, dois dias antes você faz o recall do seu ativo, no segundo dia você pode vender o ativo que não tem problema. Quer dizer, mesmo se o tomador não te entregue o ativo, você está calçado. Carlinhos, tem uma pergunta aqui do João Cláudio Venâncio. Existe algum tipo de ranking das ações que estão mais procuradas para aluguel? Existe algum site, algum lugar que a pessoa física consiga ver essas taxas, a quantidade de ações alugadas? A quantidade de ações alugadas tem no site da Bolsa, o total de ações alugadas você encontra no site da Bolsa. As ações mais procuradas, isso oscila diariamente, porque tem recall, então um grande investidor vai sair fora de alguma operação e faz um recall de um ativo. Isso é dia a dia e o mercado de aluguel é balcão. Então você tem que estar atento à movimentação diária dos ativos. E já teve algum caso de taxa que ficou muito alto por muito tempo de maneira consistente? Magazine Luiza, acho que mais de um ano. Mais de um ano? Oscilou de 50% a 70%. 50% a 70% ao ano o custo de aluguel? É. Caramba, é mais do que o dividendo. O dividendo deve ser 1%, 2%. Eu acho que o destaque nos últimos tempos foi de Magazine Luiza. E você viu alguma certa correlação entre a taxa de aluguel, ou seja, quanto mais alta, maior a propensão ao longo do tempo daquele papel cair? Você tem muita experiência, você já viu isso? É, sim. Você acha que tem uma correlação ou não? Por exemplo, Magazine Luiza está 50%. Mas ela oscilou nisso e você vê que ela só subiu. Ela estava R$90,00 e a taxa era 60% e ela foi subindo e continuou taxa cara e foi subindo e continuou com o ativo caro. Quer dizer, há essas distorções. Depende do setor. Você vê, às vezes, o pessoal fica muito shorteado no setor. Mas o custo começa a ficar inviável e o trader acaba zerando a operação. Mas Magazine Luiza é um exemplo que pode acontecer o contrário. E carregar uma posição dessa e com a alta que teve, machucou ali. Porque foi um custo muito alto, elevado da operação e o papel teve uma valorização brutal. E você vê essa correlação existindo também na quantidade alugada? Ou seja, papéis que têm mais quantidade de ações alugadas em relação ao float ou ao total de ações, eles têm uma chance maior de cair nos dias seguintes? Existem estudos que acontecem isso fora do Brasil? Eu nunca vi no Brasil. Às vezes, sim. Mas também você, às vezes, pode ser operação com opção. Então, não significa que ele está vendido no ativo. Quer dizer, não tem uma... O cara pode estar fazendo uma operação em petro com opção e não significa que ele está vendido. Quer dizer, então, alguma operação com derivativo você não consegue detectar ali se tem. Alguns papéis você pega. Por exemplo, o setor de celulose é um que vem sendo... O mercado tem choteado há algum tempo e o setor está subindo. Quer dizer, os aluguéis não são tão elevados à taxa. Mas você percebe, às vezes, uma movimentação. Ou, às vezes, pelo aluguel, você também pode perceber uma movimentação de algum estresse do papel não tem e começar a entrar compra, se vai sair algum evento, alguma coisa. Aqui o Lucas Cilo pergunta. Quando eu receberei o rendimento do aluguel? Tem umas ações alugadas há meses e ainda não recebe nada. É, ele precisa ver a data de vencimento do contrato dele. Porque o aluguel é feito todo D1, D mais 1, depois que liquida o contrato. Então, provavelmente, o seu contrato deve estar com uma data de vencimento longa e está correndo os juros do contrato. Quando liquidarem o contrato em D mais 1, você recebe. E quanto que é a duração média de um contrato de... Em média, a gente faz contrato com vencimento de 36 dias corridos. Hoje, o vencimento, por exemplo, é dia 18 do 12. E pode ser mais também. Pode ser mais também. É porque os contratos, quem está do outro lado, eles não são como comprar uma ação da Petrobras ou da Vale, que você vai lá e deixa a sua ordem e você vai comprar o lote proporcional ao tamanho da sua ordem. São contratos, vamos dizer assim, tailor-made. São contratos que são muito específicos. São contratos que cada aluguel tem as suas condições. Tanto de taxa, né, Carlos? Não, de taxa. Sim, de taxa, cada aluguel tem a taxa. E todo o preço do contrato é efetuado com a média do D menos 1. Então, por exemplo, você fez um aluguel de Petro hoje com vencimento dia 18 do 12. A média de Petro ontem foi R$15. Esse valor do contrato vai ser em cima de R$15. Petro pode cair para R$14 ou subir para R$16. É a média de D menos 1 do contrato, da data inicial do contrato, que vai reger o financeiro desse contrato. E também pode acontecer que no mesmo dia tenha um contrato de Petrobras sendo feito a 0,1% e outro a 0,2%. Sim. Sim. E com datas podem ser iguais, datas de encerramento ou diferentes? Aí, datas diferentes ou vencimento de um ano, depende da operação que você pode ter. Hoje em dia, a maior parte dos contratos é reversível ao doador, que ambas podem puxar. Quer dizer, o doador pode pedir de volta o ativo e o tomador, na hora que quiser liquidar, a partir de D1, pode liquidar também. Então, fica bem claro o jogo ali para o produto. Fica bem explicado ali. Vamos deixar claro para o investidor do outro lado, que se ele é um acionista de longo prazo, ele pode botar suas ações para alugarem, de preferência com essa cláusula de reversível ao doador. Ou seja, você tem lá suas ações da Ambev, ou do Itaú, ou qualquer que seja, você botou para alugar. Se elas forem alugadas, você vai estar recebendo 0,1, 0,2, mas pode ser ações que pagam mais, como o Thaís, está pagando quanto hoje, Thaís aí? Putz, hoje não. Ou, mas alguma empresa que está pagando bem aí. Tem algumas empresas que estão pagando mais. Enfim, e se você quiser tê-las de volta para vender, ou para participar na Assembleia, ou seja qual for o motivo, você liga para a sua corretora, informa. Gostaria de ter as minhas ações de volta sob minha custódia e você vai ter em dois dias. É, o prazo são quatro dias para o tomador devolver, mas em dois dias, se você for para vender, no segundo dia você pode vender. Ah, verdade, porque é D mais quatro que entrega as ações. Então, uma das desvantagens, vamos dizer assim, do aluguel de ações é que você não está na posse das ações, você não pode vender a hora que você quiser, mas você pode ligar para a sua corretora, pedir as ações de volta, então você vai poder vender em D mais dois. Se você não tivesse alugado, você poderia vender em D zero, ou seja, vai demorar dois dias a mais para o dinheiro cair na sua conta. Ou seja, a operação de aluguel, não sei se o Carlinhos concorda comigo, mas nós recomendamos que seja feita por aquele acionista que tem uma visão de longo prazo, que não precisa daquele dinheiro, daquelas ações de uma maneira imediata. É, ou então, na pior das hipóteses, se ele quer vender porque achou que o papel está numa boa oportunidade, ele pode fazer o recall e tomar o aluguel por dois dias, enquanto o cliente não devolve, o tomador não devolve a dele. Aí ele fica descaso, ele fica tomado e doado, quando o cliente devolver as ações, ele liquida o contrato dele para não perder uma oportunidade de mercado, mas é uma saída também. É uma solução, vamos dizer assim, é um jeitinho, uma engenharia aí para solucionar esse problema. Vamos supor que a ação que você tem é acionista de longo prazo, mas por algum motivo ela subiu de maneira rápida e você quer vender naquele preço, tem que fazer isso aí, que o Carlinhos recomendou. Você toma alugado, você vai ter ações, ação da mesma empresa, numa ponta você vai estar tomado e na outra você vai estar alugado e, enfim, você vai vendendo umas e depois de dois dias cai na sua conta. Tem que pedir também de volta para cair? Sim, você tem que fazer o recall delas, quando cair você pede para liquidar o contrato. Aí você liquida com as suas ações que voltaram, você liquida o contrato que você tomou. É isso aí, tem mais algum assunto que nós não abordamos aqui sobre aluguel de ações, Carlinhos? Você que tem tantos anos aí, deve ter um monte de coisa, mas tem alguma que você acha que é relevante que a gente não tratou? O aluguel de ações é um produto bem interessante que dá para ser bem explorado. Quer dizer, você tem uma taxa que, para quem fica, praticamente, para quem tem o papel parado em carteira como investimento ou para três, quatro meses, não importa o prazo, muito curto, aí fica um pouco inviável. Mas para prazos longos e médios, eu acho que o aluguel de carteira é muito bom, porque você fica participando do mercado diariamente, dependendo da quantidade do lote que você tem, mas existe uma demanda e você consegue, como se diz, você consegue entabilizar a sua posição e diminuir seu custo nela, quer dizer, então o aluguel é uma coisa bem interessante. E vira e mexe, vai oscilando e você tem essas oportunidades que aparecem dia a dia aí. Pode não ter muita demanda hoje, mas daqui a 15 dias aumenta a demanda, sobe a taxa. Então, vale a pena sempre ficar ligado nas taxas que estão sendo negociadas, falar com o seu corretor ou com o seu assessor e entrar, se for aqui no caso da XP, entrar em contato com a gente, que a gente também vai informando. Mas é um produto muito viável e é interessante. E é uma rentabilidade a mais, praticamente de graça, vamos dizer assim, é um dinheiro que está no chão lá, só precisa o acionista ir lá e pegar. E só para dar um exemplo, se a taxa é 0,5%, que nem é tanto assim, 0,5% ao ano, se você alugar durante 20 anos, você vai ter quase 10% a mais, um pouco mais de 10% a mais de patrimônio. Não é mal para ninguém. Você ter ao longo de 20 anos, que é mais ou menos o tempo médio do investidor, que deveria ser do investidor de longo prazo, que começa nos seus 30, nos seus 40 anos ou nos seus 20 a investir, esse dinheiro vai fazendo juros compostos ao longo do tempo e é um dinheiro a mais que está lá. Se você conseguir 10%, 20% a mais de retorno vindo de aluguel de ações, não é nada mal. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aqui a presença do Carlinhos Calçavra, profissional do mercado de aluguel de ações que eu conheço faz muito tempo. Obrigado, Tiago. Prazer tê-lo aqui com você. É uma dúvida muito comum do investidor, essa questão do aluguel de ações. E eu gostaria de convidá-los a vir aqui quarta que vem. Estamos sempre aqui nesse horário, às duas da tarde. Eu vou começar a trazer também profissionais de outras áreas. Vou começar a trazer a partir das próximas semanas também profissionais da área de relação com investidores das empresas. Acho que é muito bacana essa aproximação do profissional de relação com investidores das empresas, com o investidor individual que frequenta o nosso programa, que assiste o nosso programa. Então, nas próximas semanas, a gente vai trazer cada vez mais profissionais relacionados também às empresas. É isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês e até semana que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.